Por isso, loube, 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 loube Em seu louco, põe abaixo, gerical Por isso, loube, 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 loube Pessoal, aqui foi a praça onde, originalmente, nós pregamos um sermão Foi colocado um som aqui, aí conhece, eu ando nesse local E aí eu comecei a pregar Ali embaixo havia um bar Com o pessoal jogando sinuca Quando eu comecei a falar sério Contra a idolatria Porque o lugar que é bem idolatria O cara quebrou o cabo da sinuca ali E veio pra cima de mim Ele falou assim, ele é corajoso Pegou o taque e veio Só que ele não conseguiu me atingir Quando chegou aqui, o poder de Deus atingiu a vida dele Ele caiu no chão E aí ele não conseguiu fazer nada O que aconteceu? Não aconteceu nada Deus foi verificado E o povo saiu daquilo no nome do Senhor Nessa praça que vocês estão vendo aqui agora O que aconteceu nesse episódio Deus livrou aqui da morte Eu queria me bater Foi aqui que aconteceu Ok?